Do alto, era possível ver a dimensão da área consumida pelo fogo. Segundo a Polícia Civil, foram mil hectares destruídos nessa fazenda que fica em Itajá, região sudoeste de Goiás. Por causa da pastagem seca, as chamas se alastraram rapidamente. O IP Amarelo foi um dos poucos a resistir ao calor. Segundo o delegado titular da Delegacista do Áudio e Meio Ambiente, Lusiano Carvalho, Por causa do incêndio, 20 animais morreram e outros 100 ficaram feridos. O dano ambiental foi grave demais. São mil hectares queimados, envolvendo áreas de pastagem, a pessoa é criador de gado, reservas legais queimadas, áreas de preservação permanente, tanto das matas ciliares do rio Aporé quanto de cinco nascentes na fazenda. Segundo a Polícia Civil, o incêndio começou por causa do rompimento de um cabo de energia. E por isso, a empresa responsável pela distribuição de energia no estado de Goiás será responsabilizada criminalmente. Pessoa jurídica, distribuidora, evidentemente, também responsável, representante, a pena prevista é de até seis anos de reclusão. Claro que houve morte de animais, atingiu reserva legal, matas, pode ser aumentado até mais dois anos, ou seja, até oito anos de reclusão. E também na esfera administrativa, até 50 milhões é a multa. As queimadas tomam conta do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, já são mais de 11 mil incêndios só este ano. Também muitas queimadas controladas, os produtores rurais acabam fazendo essa prática. É crime nessa época do ano? Como é que funciona isso? Olha, a delegacia tem mais de duas décadas que vem orientando. Gente, vamos usar o fogo para fazer aceiros controlados. Mas é somente no mês de maio. Nunca depois que começou a seca. Perde-se o controle. Não tem como fazer fogo controlado nesse momento, mesmo porque é muito calor, é muito vento, é redemoinho. Então, vem esses acidentes, incidentes e verdadeiras catástrofes.